Vixe, ferrou, a bateria do goleta tá cansada, vai ter que trocar. Fala, Du, tudo jóia, rapaz? Como é que tá? Beleza também! Ô Du, cara, eu fui sair com o goleta agora, com o carro do canal aqui. Tinha duas reuniões hoje, cara. Fui tentar dar partida e não tá dando partida, cara. A bateria riou, velho. Alô, oi, bom dia, temos sim. Não, tranquilo, corre pra cá que a gente resolve. Ok. E você tem essa bateria do Gol aí, Du? Do Gol, temos. Temos caminhão, tratores, implementos agrícolas em geral, ônibus, moto, tudo quanto é tipo de bateria com as melhores marcas e melhor preço. Corre aqui. É isso aí, galera. O Du aí dando aquele socorro pra gente aí. Mais uma modificação no carro do canal aí forçada, né? Essa a gente não previa, não. Aqui é a Rua dos Expedicionários. Que número, Du? Rua dos Expedicionários 989, esquina com a Lápis Trovão. Precisando, estamos aí pra atender. Aqui em Ourins aí, quem precisar de baterias aí, melhor qualidade, melhor preço, liga pra eles aí. Eu vou deixar o telefone. Vamos que vamos. Você que tiver uma empresa aí, que puder fortalecer a gente com alguma coisa aí por goleta, pra transformar o carro, pra melhorar, fazer upgrade, logo mais a gente vai adesivar mais ele, né? Porque é um carro que é realmente pra promoção, pra produção de eventos. Então a gente vai realmente adesivar ele. E você que tiver empresa aí de adesivo, outra coisa que a gente pretende fazer é montar um som bem da hora mesmo no goleta. E eu já até tô comprando algumas coisas de som e tal, mas a gente quer fazer uma parada legal mesmo. Então quem tiver empresa aí de instalação de som, que venda som, essas coisas, chega junto com a gente, que vale a pena. Tamo junto, tamo trabalhando bastante. Vamos que vamos.